Nós estamos, essa geração, essa legislatura, fazendo a maior reforma estruturante da economia brasileira. Vamos romper essa armadilha da renda baixa que impede o Brasil ter crescimento sustentável. Quero aqui fazer um comunicado a esta casa que o relator vai acolher uma demanda que é de toda a sociedade brasileira. Nós devemos garantir ao povo brasileiro acesso à proteína e à proteína de qualidade. Nós estamos acolhendo no relatório da reforma todas as proteínas, carnes, peixes, queijos e lógico o sal, porque o sal também é um ingrediente da culinária brasileira.